Oi meninas, olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma dica aqui no canal. Vou fazer a tinta que eu pintei, esse bonequinho aqui, ó, a pele morena, tá vendo? Então, eu vou fazer essa misturinha aqui, ó, teve as meninas que pediu pra mim fazer, aí eu vou fazer, tá? Eu vou precisar do branco, deixa eu só pegar aqui as tintas, então eu vou colocar, ó, 10, 20, tem que ser 25 ml de branco, tá? 25 ml de branco. Pari um pouco pra me pegar aqui a tinta, o pincel, pra mexer. Aí você coloca um pouco de álcool, que é pra poder, já coloca 5 ml de álcool. Como vai 5 ml aqui no, na misturinha, eu já coloquei aqui no potezinho com a tinta, tava muito dura. Aí eu vou colocar um pouco de álcool aqui. Aí eu vou vir com 5 de, vou colocar logo 5. Se eu ver que precisa mais do marrom, aí eu coloco. Primeiro eu vou colocar só 5 ml. Esses copinhos aqui, ó, é medidor de remédio, né? Então, 5 ml. 25 de branco, 5 de marrom. Ó, tá vendo? Aí eu vou colocar agora o terra queimado. Tô encostando ali, porque senão vai virar aqui meu pincel. Então, 25 de branco. Aí já coloquei os 5 ml de álcool ali dentro do potinho, que era pra diluir um pouco a tinta, tava muito grossa, né? Pra poder colocar aqui. Agora eu venho com o terra queimado. Isso aqui, com o terra queimado, você tem que pegar em poucas quantidades, tá? Vai pegando assim, ó. Uma colherzinha pequena, ó. Aí vai colocando aqui. Vou colocar e ver se vai ficar no ponto que eu quero. Deixa eu só colocar mais um pouco de marrom. Fica muito bonito essa tinta aqui pra fazer a pelezinha dos bebês mais escura. Ó, essa é a minha cor, que eu pintei lá o rostinho do boneco, tá vendo? Tá, ó. Aí agora eu vou colocar o branco metálico. É porque aí não dá pra ver, mas fica com um brilho muito legal quando coloca o branco metálico aqui. Por isso que eu gosto de colocar. Deixa eu só pegar aqui meu branco metálico. Aí eu vou colocar... 5 ml de branco metálico. Quando coloca esse branco metálico na hora de fazer a pintura, fica tão legal a pintura. Tá vendo, meninas? Aí, ó. É a mesma tonalidade, tá? Coloca a medida certinho, que pra ficar legal a tinta ali, não dá errado, né? Pra depois eu falar que eu passei a dica errada, tá, meninas? Eu vou até deixar aqui escrito, na descrição do vídeo, as quantidades certinhas, tá? Então, o medidor é esse daqui, ó. Esse medidor, esse escopinho de remédio. Então, tá aí, ó. Então, vamos repassar a receitinha. 25 ml de branco, 5 ml de álcool. Você coloca 7 ml de marrom. O 7 ml, ó, isso aqui é 10. Então, vocês têm que calcular direitinho o 7 ml. Não coloque em 10, não, porque se você colocar 10, vai ficar muito forte. Coloca até esse escopinho aqui, ele vem, ó, dividido certinho a registrinha aqui, ó. Até chegar em cima no 10. Então, vocês contam direitinho, ó, 7 ml e coloca, tá? E o terra queimado, vocês vão colocar só um pouquinho assim, ó. Como vocês viram que eu peguei na pontinha do meu, da minha colherzinha aqui, ó, e coloquei. Tá bom, meninas? Não vão pegar e colocar 5 ml de terra queimado, não. Porque isso vai ficar forte, não vai ficar da mesma cor que o meu aqui, tá? Pega uma colherzinha assim, ó, pequenininha, coloca. Se precisar de colocar mais, coloca marrom, mas não terra queimado. Mas, se você colocar a quantidade certinha que eu falei, vai dar certo. E coloca os 5 ml de... É... Branco metálico. Se não tiver o branco metálico, eu coloco porque fica uma tinta muito bonita, assim, brilhante, assim. Fica da hora. Na hora que você faz a pele, fica bem legal. Então, aí tá aí a minha tinta já prontinha. Eu vou passar aqui no tecido pra vocês verem. Não tá vendo? Aí, ó. Aí, conforme ela vai... Vocês vão deixando ela no potezinho, ela vai clareando mais um pouco. Vai ficando uma tonalidade, assim, bem legal. Então, tá aí, ó. Tá prontinha. Prometi fazer e fiz, tá? Aí, eu fiz essa aqui também hoje, ó. Tá vendo que cor bonita, meninas? Ó. Olha a tonalidade dessa cor que eu fiz. Muito bonita. Fiz essa aqui também, ó. Ó. Ficou bonita. Aproveitei e fiz várias tonalidades hoje. Ó. Essa daqui é essa. Essa daqui é essa, ó. E essa é essa daqui. E foi essa que eu acabei de fazer. Então, tá aí. Espero que vocês tenham gostado da diquinha de hoje. Se você gostou, não esquece de curtir o vídeo. Compartilha com as suas amigas aí nas suas redes sociais. Lá nos grupos que vocês... Se vocês têm algum grupo aí que vocês seguem de pintura. Compartilha essa diquinha aí, ó. Pras meninas. Se você está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Se você se inscrever, não esquece de ativar o sininho. Porque sempre que eu postar um vídeo, vocês recebem a notificação. E é isso aí. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, meninas. Tchau, meninas.